Ajudando início à apresentação, eu me chamo Willem Correia, tenho como orientador Cristiane Navarrete-Tolomei e o tema da minha pesquisa é literatura contemporânea maranhense de autoria feminina, decolonizando a matriz colonial do poder em um destino provisório de Lucie Teixeira. Considerando a introdução do trabalho, a pesquisa busca realizar uma pesquisa crítica-analítica dos estudos decoloniais, buscando estabelecer-se como uma práxis, opor-se como resistência ao mundo moderno colonial e todas as implicações causadas por ele, devido a uma matriz colonial do poder que se revitaliza e se configura dentro da sociedade contemporânea. O objetivo? A pesquisa em si busca realizar um estudo crítico-analítico do próprio romance da escritora Lucie Teixeira. Então, busca-se também verificar dentro da narrativa as barreiras que são impostas pela matriz colonial do poder que vem desde os resquícios do colonialismo, estabelecendo hierarquias dentro da sociedade. Para a metodologia da pesquisa, foi realizado um acervo bibliográfico em volta dos estudos decoloniais sobre a literatura maranhense contemporânea de autoria feminina e sobre a própria fortuna crítica do objeto. A pesquisa em si é qualitativa, pois não há uma preocupação sobre a visibilidade numérica, mas com o próprio aperfeiçoamento de compreensão do objeto a ser trabalhado, o de análise de corpos, que é o próprio romance. Adiante, uma outra pauta levantada dentro da pesquisa é o abuso sexual sofrido pela personagem Mundoka, que foi estuprada pelo seu próprio padrasto, um homem que vivia dentro do seu convívio social, familiar e que a abusava. Então, o modo como Raimunda de Aparecida vai se transformando mediante as más circunstâncias que ocorrem dentro da obra vai espelhar a imagem da mulher na sociedade, pelo espaço que é hostilizado, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja em outras relações, que ela como indivíduo, como ser humano pertence, mas que lhe é negado pelas próprias estruturas patriarcais na sociedade. Então, considerando todas as temáticas abordadas dentro da obra, que falam sobre desprezo familiar, estupro e o espaço hostilizado para as mulheres na sociedade, conclui-se então que a esperança é de que se ultrapasse todas as adversidades atribuídas à figura da mulher, que elas possam ser realocadas ao protagonismo nas estruturas sociais e que possam se tornar menos complicadas o local onde elas devem, merecem ocupar. Então, concluindo, afinal, acima de tudo, ser mulher é, sobretudo, ser resistência à nossa sociedade, é força, é coragem. Mesmo que não precisasse ser, mas, por via das estruturas, aliás, por causa das estruturas patriarcais estabelecidas por uma matriz colonial do poder, isso acontece. Então, adiante, segue as referências do meu trabalho. Então, adiante, segue as referências do meu trabalho.